Novo desafio pra vocês, galera. Vocês conseguem deixar o like antes que apareçam todos os Aliens Ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala, galera. Aqui é o Rob Cinto. Galera, apresento pra vocês aqui uma atualização, na verdade, uma grande atualização que lançou o nosso Ben 10 Fight Aliens Alpha, que eu falei pra vocês que eles estão desenvolvendo, criando personagem, personagem. Eles modificaram as modelagens de alguns Aliens, como você pode ver, ó. O Macinzita não tem por enquanto, o Ghost Freak também não. Eles tiraram esses daqui porque não tava 100%, tá ligado? Eles vão colocar só os Aliens que eles fizeram e está pronto aqui, tá vendo? O Insectoid e o Rip Jay. Aqui do lado de cá aparecem sempre as informações, né, qual que são os combates. O único que tem poder, poder mesmo. E o que foi adicionado também, ó, o Quarto Braço agora tem Jump Rig, que ele pode pular altão, tá ligado? Eu tentei até chegar naquela parte daquela torre que tem no jogo, só que eu não consegui. E aqui agora também tem o Fast Attack, ataque rápido e a corridinha dele, né? Como você pode ver aqui. Vamos passar ali e eu quero mostrar pra vocês como ficou. O que eu curti demais foi o Quarto Braço, mano. O Quarto Braço ficou doideira. Vamos aqui primeiro aqui. Vamos começar pelo Quarto Braço não, vamos começar pelo Upgrade. Ó, arrumou, trocou, trocou tudo a modelagem e fez mais uma iluminação na parte do braço dele. Olha isso, galera. Que efeito doideira. Não sei se ele vai fazer ele virar nave, que seria um negócio bem legal. Ó, vamos tentar dar porrada no cara, deu uma lagada aqui, deixa eu ver. A mãozinha, ó. Deixa eu dar um tabefinho pro lado, ó. O outro passando aqui. Sai fora, cara. Bem doideira aqui, ó. Você pode ver. Eu quero que eles troquem o mapa, cara. Esse mapa é legalzinho, tá ligado? Mas não tem nada a ver com aquela torre com o gigante ali, o E-Big. O E-Big tem a ver com o May 10, mas... Não tem nada a ver com o mapa. Essa passagem pra essa casa aqui, ó. Tá vendo? Se eles fizessem pelo menos uma parte da cidade, ia ficar legal demais, mano. Tá vendo? Tinha um cara aqui embaixo. Tá vendo? Esse aqui é o Upgrade. Deixa eu descer aqui. Nossa, ele desce. Tudo errado, né? Acabou pro outro lado. Aqui não tem uma luzinha? Não. Tá vendo? Acho que na parte do mapa eles não modificaram nada. Ele só fez a modelagem. Tem um canal, galera. Que é o canal dele. Que ele divulga tudo que ele tá fazendo aqui no jogo. Que eu vou ver se consigo deixar pra você na descrição. Pra quem quiser assistir aí depois. Ah... Vamos dar um S aqui. Vamos trocar. Esse é o Upgrade. Pelo menos se ele adicionasse um sistema de... Tipo, um raio sair do meio do olho dele. E acertar os usuários. Seria legal desse Upgrade aqui. Você pode ver que tá cheio de gente aqui. Vamos pegar aqui o segundo Diamante. Diamante também ficou legal, mano. Olha isso, galera. Olha a modelagem que fizeram dele. O espinhão nas costas aqui. O olho amarelão, ó. Olha que doideira. Aqui o cara aqui, ó. Também tem outro. Pô, eu tomei um Tabeth e nem vi. Caramba, porque todo mundo pegou esse LR8. A gente tá num grupo de amigos. Porque todo mundo pegou o Memo Alien. Vamos dar um Tabethão aqui. Ou é que ele não... É, ele não bate muito certo quando tá andando, não. Ou ele bate, ele... Olha, ele coloca a mão na cintura e bate com a outra mão. Acho que eles vão arrumar depois, né? Pra ele conseguir bater com as duas mãos. Dar porrada nos outros, pelo menos. Aqui, olha. Aqui, olha. E quatro braços. Vem cá, rapaz. Não fuja de mim. Eu tô batendo em você. Não sei se tá dando dano, não. Deixa eu ver. Tabeth, tabeth, tabeth. Não, tá assim. O cara acabou de se rachar no meio ali. Aí lá atrás tem aquelas partes daqueles bonequinhos de teste, né? Você pode vir lá pra dar hit nos outros. Essa luz aqui, esse negócio... Essa casinha aqui, eu não sei o que que é por enquanto. Não sei se ele colocou meio que aleatório aqui. Aqui parece umas pilhas, umas boias aqui do lado direito, tá vendo aqui? E aqui tem uma luz. Só que, é mesmo, eu posso tentar chegar ali em cima com... Com quatro braços, mano. Pra ver se tem alguma passagem, alguma coisa ali em cima ali. Pra ele entrar aqui. Não sei se tem uma abertura ali. Chega dos segredos no mapa. Esse aqui é o diamante, galera. Vamos trocar, vamos pegar outro aqui. Legal os jogos servers que eu divulgo assim. Depois fica o do peixe, fica cheio, mano. Legal pra caramba. Vamos pegar esse chão aqui. Olha como você vê, tá vendo? Todos devem ter uma iluminada boa, mano. Esse aqui foi legal. Até os efeitos da cabeça dele, ó. Tá vendo? A máscara aqui, ó. Olha que louco. Esse aqui não tem poder de pulo, não, né? Esse aqui desse uns tiros, ó. Quanto braço, qual é a ideia? Vem aqui. E sempre em cima, aqui tá isso de noite, né? Aí tá de noite, pelo menos quando você pega um chão e dá uma iluminada. Olha os cadretos no meio da água lá, galera. Olha a distância. Vamos andar ali. Se tivesse como pegar o caminhãozinho pra dar uma dirigida também, igual no Fight Game. Fight Game tem como fazer isso, pô. Deixa eu ver. Pra onde que eu tinha entrado a última vez aqui no caminhão? Aqui? Aqui, ó. É, eu lembro, ó. Porque tem uma parede invisível aqui, ó. Aqui é a cama. Não tem como deitar. Cozinha. E... Aqui. Ó. Caramba, o cara tentou me empurrar ali. Eu não tenho uma visão muito boa daqui, não. Deixa eu sair. Calma aí. Eu não consigo dar zoom. Ah, se eu pôr pra cima, dá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, o outro chama tentando entrar aqui. Caramba, meu zoom foi longe, hein. Tá vendo? A mãozinha sempre fica levantada quando você vai atacar. Ó, os quadradinhos do braço dele aqui, galera. Tá vendo? Olha que legal. Mano, eu curti pra caramba esse chama aqui. Ainda iluminar toda essa parte aqui. Deixa eu sair. Aqui parece que é diferente da... Dos outras partes, tá vendo? Vamos trocar aqui. Vamos pegar o outro. No finalzinho, eu vou até fazer uma batalha com o povo aqui. Com o quarto braço. Vamos pegar aqui agora o CLR8. Aqui sempre você pode ver também, ó. Tem o desenho do... Alien X. E do chama do reboot, né. Só que não tem no jogo por enquanto. Não sei se vai ser adicionado. Vai estar aqui. Vamos pegar aqui. CLR8. CLR8 eu não sei se mudou muita coisa não. Acho que colocar esse topete cinza aqui na cabeça dele aqui... Acho que é novo, mano. No antigo eu acho que não tinha isso aí. E a parte do rabo dele também, ó. Que é um pouco mais encolhido, tá vendo? Ó, ataquezinho. Que é o porradona e eu... Não, os dois é combate. Esse aqui eu posso... É, esse aqui é um tapão. Eu posso bater no cara. O cara não vai nem ver o... O docaute dele, ó. Par de fugir, rapaz. Presta atenção. Nossa, agora que aparece outro... Outro alien ali. Dá uma travada monstra aqui. Caminhãozinho do Vomax aqui, ó. Esse aqui eu não lembro por onde que entra. Por trás? Ué. Esse aqui lá tem passagem. Esse aqui também tem. É, o cara acabou... Sabe o que eu falei? O cara acabou de entrar ali. Ih, por que caramba o meu personagem tá deitado aqui? É, o cara... O cara bugou ele e bugou eu junto aqui. Calma aí. Aí sentei. É, tipo assim. Tem um jeito pra você entrar. Não tem um jeito pra você sair, não. Eu encostei na roda ali. Eu entrei, ó. Olha como que eu vou sair. E aqui como não tem um banquinho, ó. Deixa eu zetar aqui. Vocês ficaram me prendendo. Eu queria mostrar pra vocês a parte de cima lá. Porque o CL8 é bom. Porque dá pra chegar lá rápido. Os outros é muito lerdão. Aqui. Eu vou ver também se... Eita. Aí que bugou mais ainda. Eu perirei aqui dentro. Vou ver se eu vou ver depois quantos robux que é pra pegar o ALINX, mano. Eu quero testar. Acho que ninguém comprou ele ainda. Na parte que eu entrei no server aqui. Nunca vi ninguém de ALINX. Vamos correr ali. Tá vendo? Se você fizer essa cidade, mano. Se você fizer o mesmo modelinho, ficaria muito doideira. Aqui eu acho que é só mais pra dar aquele jump maluco, né? Jump off. Isso aqui eu acho que ele vai fazer um sistema de... Lançar o ALINX longe, mano. Daqui já vai pra... Lá pra pontinha, tá ligado? Aqui é o gigante. Eu tentei fazer o sistema de pular aqui pra chegar naquela parte de cima ali. Porque eu não sei o que tem ali, mano. Mas eu tenho curiosidade pra você ver o que que é. Deixa eu ver se tem alguma diferença dos dois ataques. Esse aqui é um tabefão. E esse aqui? É esse aqui. Esse aqui que é, mano. Ó, você viu o tanto de dano que deu ali? Acho que ele deve ser o mais forte do jogo. Deixa eu pegar esse upgrade aqui pra ver. O que é o upgrade? Vem aqui. Mesmo errando ele, eu tô acertando. É que não aparece a vida, mano. Não dá pra saber quando você tá decoteando o cara ou não. Tá batendo em mim? Agora vamos. Agora vamos tretar, então. Pô, você tá me batendo em mim? Vem aqui. Ó, ele me deu um pouco de dano. E já foi. Virou só os pedacinhos. É, ele é o mais forte mesmo. Não, é o mais forte de... Por causa do speed e a velocidade do ataque dele. Aqui eu já não consigo pular lá, não. Eu tentei fazer... Quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês agora. O último alien. Eu tentei pular de um canto ao outro. Ou subir em cima do gigante. Porque se eu conseguir subir em cima do gigante, eu consigo chegar no outro lá. Da frente, ó. Aqui, ó. Vira. Aí, ó. Olha que legal o que fizeram com ele, galera. Colocaram o braço dele aqui embaixo da sua vaquita. Tá vendo? Antes eu não lembro onde que tava. A cara dele também, ó. Tá um pouco tortinho, né? Tá um pouco meio de lado aqui. Mas dá pra vocês verem. O símbolo do Minotrix no braço aqui. Esse é o novo. Ele tem o... Um... Um tapinha de lado, ó. Só pra afastar. Deixa eu ver se dá pra subir ali. Porque eu acho que nenhum alien consegue subir nessa parte aqui. Ó, o cara tá escalando. Eita. Deixa eu subir. Mas não é fechado, mano. É, aqui é aberto e aqui é fechado. Nossa, eu jurei que dá pra passar, mano. Deixa eu tentar bugar aqui. Isso aqui atravessa o personagem. É, mas também não tem nada pra baixo, né? Senão a gente teria passagem pra cá, ó. Nessa parte da água. Porque tá cheio de gente ali mesmo. Vamos tentar mostrar pra vocês ali. A passagem daqui pra lá. Eu tô tentando fazer. Mas não consegui ainda. Esse cara tá pulando ainda. Ó, porque se eu pulasse nessa parte aqui. Isso aqui também não entendi muito bem o que é. Se é uma árvore, não é? E pulasse pra lá, ó. Aqui é a beiradinha, ó. Tá vendo? Não chega. É um pouco mais alto. Aí eu teria que pular aqui no gigante. Ah, vou falar sério. Ô, eu tinha conseguido subir. Eu vou subir em cima dessa... Aqui dá já. Que é muito alto. Eu pulava aqui. Daqui eu pulava no braço dele, ó. Tá vendo? Do gigante. Aí no braço do gigante eu pulava no outro braço do gigante. Vou tentar daqui, ó. Olha isso, mano. Pertinho, galera. Pertinho, pertinho. Chegando na beirada aqui. Ó. Cara, faltou um pouco. Porque dali eu consigo atravessar. Vai já cair naquele canto de lá, mano. Ó, daqui não dá, ó. Olha não. Chega aqui na pontinha. E pula ali. Ui! Tá vendo? O peso dele pra descer é bem mais rápido do que na subida pra encostar no gigante ali. Isso aqui também eu não entendi se ele vai fazer uma passagem secreta. Isso aqui é uma chave, né? Não, um pincel. Uma chave gigante aqui. Não sei se ele vai fazer uma passagem aqui. Ou já construir, começar a construir a cidade. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês todas as modelagens novas. Olha que legal aqui o... O chama do meu lado. Olha isso, galera. Olha que doideira. Eu gosto desse modelinho aqui. Vem aqui. Um, o Tano e dois. O cara não quer que ele vai ficar fugindo. Curtiu? Deixa aquele like. O vídeo aqui no meu canal. Até o próximo vídeo. Até a próxima atualização. Tomara que ele mude esse mapa. E adicione o resto dos aliens aqui. Eu vou esperar até lançar os outros aliens. Aí eu volto atrás desse jogo. Porque eu quero ver os outros. O jeito que vai ficar, né? E tem que ter paciência. Essa atualização aqui eu acho que foi dia 20... Deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 25. Dia do Natal. É. Foi ontem, na verdade, né? Então curtir o check like. E até a próxima atualização.